Populares avaliam aí o atendimento do Hospital Alice de Almeida para a gestão municipal do município de Sumé, tá tudo ok. Mas para a população, qual será a opinião deles? Confere aí. A área da saúde em Sumé tem sido muito exaltada nos últimos dias em eventos realizados pela Prefeitura. Inclusive o próprio prefeito e a secretária de saúde têm falado e anunciado recursos. Sabe o que a gente cuida, por exemplo, da saúde? O ano passado, o município de Sumé contribuiu com mais de um milhão e meio de reais para o Cisco, a entidade da qual eu sou presidente, para comprar exames, consultas, etc, para atender a população. Somente no Cisco. Ontem eu conversava com o doutor Neto e falava a gente falando sobre o hospital porque é uma das grandes preocupações nossas é o hospital. Não só dele como médico, mas minha como cidadão, porque eu uso, Daniela e usa, Manoelzinho usa, todos nós aqui usamos o hospital de Sumé. Mas para manter não é barato. E a gente só consegue manter com parcerias. Agora, se não tiver gente à frente da gestão, Ivaldete, que não tenha o compromisso de manter em funcionamento, é um grande prejuízo para o município. E aí o governador veio na sexta, junto conosco, assinou o convênio, já liberou recursos, tem uma parte em conta para a gente ir podendo avançar. E nós dizíamos ao governador da nossa necessidade, tanto eu falava quanto o ex-prefeito doutor Neto, dizíamos, governador, nós queremos um compromisso seu. O convênio do hospital e maternidade de Alice de Almeida. E cá está assinado com recurso assegurado, com dinheiro já em conta hoje. Hospital que sem esse recurso não teria condições de funcionar. Então assim, me reportando à Secretaria de Saúde, à saúde do nosso município, nós temos aqui o nosso hospital, o nosso hospital que é o nosso bem maior, que não falta nada, nós temos equipes lá, e Carlinhos está aqui, a diretora Sandra está aqui conosco, está aqui, está atendendo ali no instante, atendendo as pessoas, vendo as demandas que estão, por acaso alguma demanda, porque hoje nós não temos demanda reprimida dentro do hospital, Antônio Carlos. Todas as nossas demandas, todas as cirurgias, todas as solicitações e encaminhamentos, nós estamos dentro de um cronograma mensal, no mais esticado possível, 40 dias, esse carrinho, a gente está aí com o nosso cronograma. Então nós temos, nós somos privilegiados, certo? O nosso hospital, ele não atende só as nossas pessoas de Sumer, ele atende pessoas de outros municípios e de outros estados, entendeu? Que muitas vezes as pessoas trazem tanta gente de outros estados, principalmente aqui nessa região, que é a fronteira, que às vezes acaba até tomando uma vez de alguém do nosso município. Mas nós somos privilegiados, a gente precisa valorizar o que a gente tem. Porém, a área da saúde do município, e principalmente o hospital, apresentam mesmo uma boa estrutura ou um bom atendimento? Hospital e Maternidade Alice de Almeida, localizado na rua Francisco de Melo, em Sumer. Esse hospital atende várias pessoas do município e também do Cariri e Paraibã, nem até de outros estados. A CTV procurou pessoas aqui na rua para saber o que elas acham do hospital, como é o atendimento, é bom ou é ruim? Como você avalia o hospital de Sumer? Eu avaliei um hospital maravilhoso, é ótimo o hospital Alice de Almeida. Para mim nunca faltou nada não, nem para a minha família, e para os clientes que moram aqui dentro de Sumer, sempre a história é uma só. Eu amo. O atendimento, o que você acha do atendimento? É ótimo. Doutor Marco, maravilhoso, todos os médicos saem. Os idosos têm prioridade, né? Uma vez tem mais idosos na frente, aí demora um pouquinho, assim, 10, 15 minutos até 20, né? Mas a área da saúde aqui de Sumer também é boa? É boa, graças a Deus. Nós tivemos sorte com todos os prefeitos daqui de Sumer. Eu acho que é muito atrasado, muita espera. Eu estou com o exame do coração para fazer dentro de janeiro. Tem outra para fazer da próstata, que eu tenho problema. Tudo de janeiro. E eu não sei, quando chega no hospital é muito lotado, só uma médica só, coitadinha, sofrendo para ir para baixo com o pessoal. Levei segunda-feira a mulher doente, entrei lá 11 horas, saí 3 horas da tarde com a mulher. Então, o sofrimento é muito grande, entendeu? Não tem médico, entendeu? A maioria não atende legal ao pessoal. Então, só tem umas duas, três pessoas lá, enfermeiras, que são boa gente. O resto é tudo, você vai falar, vira a cara, entra lá para dentro, não volta mais. Entendeu? É muito crítico. Entendeu? Então, no caso, você está falando na área da saúde em geral, né? Isso, em geral. E também com o hospital. Isso. E o hospital com os funcionários, em geral, em geral, em geral. O atendimento é muito ruim, muito ruim mesmo. O que você acha do hospital do Sul Médico? Para mim, a saúde está em primeiro lugar. Se eu olhar aqui, sobre médico, está bom demais. Você já precisou do hospital? Foi bem atendido? Precisei, fui bem atendido. Hoje, eu falei que estou para fazer um exame de vista no Cisco, né? A mulher já está para marcar já. O atendimento é ótimo? É ótimo. É bom tudo. Bom tudo. O atendimento é melhor não. Pela cidade, você chega bem atendido. Bom tudo. E o tempo para ser atendido, para você, é considerável? É bom também ou demora muito? É rápido. É rápido. Para mim, é rápido. Nunca demorou, não. Para mim, não. Pode demorar para os outros, mas para mim... Eu acho o atendimento bom, entendeu? Só que tem coisas que tem que dar uma reajustada, entendeu? A gente chega na triagem, é bem atendido e tal. As meninas são as pessoas muito bacanas e tudo, mas tem pequenos detalhes que eu acho que tem que ser modificados, entendeu? Quais os detalhes que tem que ser modificados? Esses dias eu soube que estava tendo muitas reclamações, porque tinha muita gente chegando com criança, com febre e não estavam passando, passando outras pessoas, entendeu? Eu acho que criança e idoso tem que estar sempre com prioridade, entendeu? Tem as fitinhas, né? Vermelha, verde, né? Tem o seu... Até agora, quando eu passo, sempre acho normal. Não acho tão demorado, não. Depende muito do médico. O que você acha do tempo de atendimento ali no hospital? Vou ser bem sincera. Na área de exames, está sendo muito demorado, entendeu? Principalmente os de sangue, no hospital, a máquina está quebrada, mas eu soube essa semana que vão alugar um ano, entendeu? E, assim, tem muitos exames que depois da Covid, muita gente ficou muito doente, né? E, assim, está um pouco demorado. Dentro das possibilidades, né, para a unidade, o que é o hospital de Alice de Almeida, né? Na minha opinião, ele funciona muito bem. Na minha opinião, né? Há quem tem opiniões contrárias. Precisei, nesses últimos meses, aí estamos precisando muito, né, da assistência do hospital Alice de Almeida. E todas as vezes que a gente precisou, até esse presente momento, o hospital nos atendeu muito bem, de uma forma muito humana, os profissionais que ali estão. São muito humanos, não é isso? Uma assistência incrível. Particularmente, eu não tenho hoje o que falar do atendimento ou de algum profissional dessa unidade de saúde. Uma unidade de saúde que, dentro das suas limitações, pode-se dizer que é uma unidade modelo. Não é isso? E, inclusive, mandar os parabéns, né, a todos aqueles profissionais que ali estão. Tive a oportunidade, passei alguns dias, inclusive noites, com eles lá. E a gente viu, pôde perceber o que acontece ali daquela porta para dentro. A dedicação daqueles profissionais em manter pessoas vivas. Parabéns, não só à gestão, por capacitar essas pessoas de forma tão humana, mas também a esses profissionais que se dedicam de forma tão humana para tratar de humanos. Siga o nosso Instagram, arroba gtfarma.